Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo e ontem a gente teve a vitória do esporte por 1x0. Quem não entende o contexto do que tá acontecendo com o esporte, pode chegar aqui e falar o seguinte, né? Pô, Luna, bicho, o esporte venceu, que drama é esse? Mas a verdade é que o esporte venceu, mas não performou, não entregou ali o futebol que dê uma... dê uma tranquilidade, mas que dê uma confiança pro torcedor. O trabalho do Mariano Sousa ainda é um trabalho embrionário, né? Ele tá fazendo testes em cima de testes. E nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso, tá? Vou falar pra vocês algo que talvez vocês não perceberam. Porque tem um lado negativo nisso, mas também tem um lado positivo nisso. E eu vou explicar e vou mostrar pra vocês nesse vídeo, meu querido. Antes de mais nada, te inscreve, tá bom? Ative o sininho. Eu sei que você não ia se inscrever. Te inscreve, ative o sininho, deixa o teu like, dá essa moral que a gente tá próximo de bater nossa meta de 63 mil inscritos. E eu queria muito bater isso nesse fim de semana. Então se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Tá faltando menos de 200 pessoas, irmão. Então dá essa moral pra gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? E se você quiser fazer suas apostas esportivas, meu querido, PixBet é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você tem as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado. Tô até de azulzinho, inclusive, tá? Campo Interativo. Lá você tem uma variedade de esportes pra você fazer tua aposta. E o melhor de tudo, cara, você recebe a premiação. Porque tem sites aí que não pagam. Na PixBet é uma empresa que honra os compromissos. Se você ganhar, é, piscou, você já recebe. O link tá na descrição. Clica agora, lembrando. Tem que ser maior de 18 anos. E, cara, usa uma grana que você já ia usar pra se divertir, tá bom? Joga com responsabilidade, né, cara? Vai se divertir. Eu mesmo, fim de semana, aqui, ó. Boto aqui, vim, então. E vou fazendo aqui minhas apostas aqui intercaladas. Premier League, Barra Pernambucano, Barra Baiana. Enfim, é as minhas apostas, tá bom? Ligue na descrição. Faz agora a tua aposta logo na PixBet. PixBet, cara, vamos lá, sem perder muito tempo. Ontem o Sport venceu por 1x0. E ontem, mais uma vez, o Mariano Sosso, ele deu uma modificada no time, né? Você vê que ele não jogou com um meia de criação. Ele entrou com três volantes. Então, o André Lucas, né, entrou com o Ítalo e entrou com o Fábio Matheus. E na frente, ele entrou com o Fabrício Domingues, que esse, pra mim, foi o melhor jogador da partida novamente. Jogou muito bem. Romarinho, que foi o segundo melhor jogador da partida. E o centroavante, Gustavo Coutinho, que fez o gol, tá? E fez um gol, já quero destacar aqui, naquela, realmente, ânsia de centroavante. Que não desiste da bola, que dá carrinho, que finaliza. E ele já fez dois gols difíceis. O primeiro gol que ele fez contra o Santa Cruz, aqui a Barra, ele meio que se antecipa da Barra, cabeceia e pega o goleiro de surpresa, né? Ou seja, o primeiro pau, que era pra estar coberto pelo zagueiro, ele cabeceia e faz o gol. E no segundo, ele dá esse carrinho, só pra poder destacar um pouquinho o Gustavo Coutinho, que estreou bem no Sport. Nos últimos três jogos, ele entrou no primeiro jogo como supleito, não fez gol. Os dois jogos, como titular, acabou fazendo um gol em cada partida. Tá cumprindo o papel do centroavante, né? Mas a verdade é que o Mariano Sosso, ele modifica o time várias vezes. Eu vejo muita gente criticando, pô, velho, esse cara não dá uma base? Mas se a gente voltar um pouquinho pro passado, a gente vai lembrar uma coisa. Uma das maiores críticas do Anderson Moreira, que se tinha com o Anderson Moreira, é que ele não testava jogadores. A gente lembra que ele jogou com o Ibis, com o time principal. E muita gente falava ali, pô, tem que testar os meninos da base, tem que testar o esquema diferente, tem que testar um formato diferente de jogo. Mas ele não fazia isso, ele colocava o time pra jogar. Jorginho, Wagner Love, Luciano Juba, Carius, aí tinha lá... O único que ele mudava todo jogo era Edinho e Labandeira. Edinho e Labandeira, porque ele não tinha certeza dos jogos, de quem jogava como titular. Mas os outros, ele mantinha o time. Tanto que quando chegou na Série B, a gente questionou bastante o Anderson Moreira. Pô, o cara não testou, o cara não mexeu no time, não colocou pra jogar. Agora não dá pra testar mais na Série B. O Mariano Sousso, ele tá fazendo isso, gente. Ele tá testando o time. Ele tá toda hora modificando o time. Ele coloca um time com 3-5-2, ele coloca um time com 3-4-3, ele coloca o time no 4-4-2, ele coloca o time no 4-3-3. Ele tá utilizando o Campeonato Pernambucano pra fazer testes. Agora, a minha crítica a isso é o seguinte. Você precisa fazer testes com responsabilidade. Por exemplo, eu não consigo enxergar o esporte jogar sem o meio de criação. Que seja o Facundo, que seja o Alan Ruiz, que seja o Pedro Vilhena, que seja outro jogador de criação de meio campo, o Juan Xavier, que tá sendo emprestado agora pro Botafogo da Paraíba, possivelmente. Mas, treine com responsabilidade. O que não dá é você entrar contra o Maguari e você não tem o meio de criação. Então, ficava batendo o cabeça. O ataque com os volantes, o ataque com os volantes. E o time não tinha essa ligação. Que vai fazer a ligação de meio ali com os volantes e com o ataque. Esse cara é o meio de criação. Que seja o Alan Ruiz, como eu falei, que seja o Juan Xavier, que seja o Pedro Vilhena, mas que tenha esse jogador pra fazer isso. Essa é a minha preocupação. E a outra preocupação que eu tenho é de testar com responsabilidade, mas nos jogos que são maiores, ele não inventar. Que foi o caso do Retro, onde ele testou jogar no 3-5-2 ali e levou um sacode. Foi uma goleada vergonhosa pro esporte. E, no jogo contra o Santa Cruz, ele já aprendeu essa lição. Ele meio que colocou os melhores pra jogar. Então, o que é que eu tô percebendo? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Agora, um outro ponto, que essa é a minha grande crítica ao Mariano Souza até o momento, é que ele não conseguiu dar uma cara ao time. Porque você pode mudar a estratégia, você pode mudar a tática dentro de campo, mas a performance do time, ela acaba sendo positiva, né? Um time mais compacto, mais organizado. Eu não vejo o esporte como um time organizado. De verdade, eu não vejo um time organizado. Eu vejo um esporte que tem uma defesa muito sólida com o Rafael Thierry e com o Castan. Então, isso dá uma tranquilidade maior. Eles oscilam em algumas partidas, mas eles têm essa experiência. Eles têm esse know-how defensivo. Mas, do meio pra frente, eu não consigo enxergar um time muito desentrosado. Sabe? Eu não consigo mais ver aquele, por exemplo, aquele time do Anderson com muita bola na área, muito cruzamento. Eu não vejo mais isso no esporte. Mas, o que ele está tentando fazer de posse de bola, sem objetividade, não adianta. Ele consegue reter a bola. Ele consegue. Chegou um momento ontem que o esporte tinha 80% de posse de bola e o Maguari 20%. Mas, ele não tinha objetividade nessa posse de bola. E é basicamente uma das críticas que o Brasil faz ao Diniz, por exemplo. Porque, muitas vezes, tem uma posse de bola gigantesca, mas não tem objetividade. Até o Diniz falou, pressionamos o Manchester City por 19 minutos. pressionamos nada. Teve a posse de bola sem objetividade. Não adianta de nada, irmão. Tem que fazer gol. Tem que criar jogadas. Criar circunstâncias de gol. Então, cara, as próximas semanas vão ser muito decisivas para o Mariano Souza. Porque ele vai ter jogos muito difíceis. Vai pegar ainda um Bahia, que, para mim, é o grande desafio do Mariano Souza até agora. Vai jogar contra o Bahia. Vai pegar o Náutico ainda. Daqui a pouco chega as finais do Pernambucano. Então, ele vai começar a ter os grandes desafios agora. Então, é aquele negócio. Se ele não conseguir dar performance, mesmo testando, mas se ele não conseguir dar performance a esse time, não sei se ele come o bacalhau da Semana Santa, irmão. Essa aqui é a verdade. Não sei se ele chega até a Semana Santa. Se ele conseguir performar, e quando eu falo performar, é entregar um futebol vistoso, um futebol que a gente enxergue virtude, aí está tranquilo. Ele vai botar 3-5-2, 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3. O torcedor não vai ligar para isso. contanto que o time entregue resultado. Essa é a minha opinião sobre o Mariano Sosso. Eu quero saber a tua opinião. Então, deixa aqui nos comentários. Vai falando. Você acha que o Mariano Sosso vai dar certo no esporte ou não? Comenta aqui que eu quero comentar com vocês também. Eu quero que a gente faça um debate. Agora, vamos comentar dentro de uma lógica. Não vamos comentar ah, esse cara é fraco. Vamos comentar dentro de uma lógica. O que é que a gente acha, tá bom? E é claro, qualquer situação eu volto já já e entrego tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.